Ele é o maior evento bianual, sem dúvida nenhuma. Nós temos anualmente a Semana Farroupilha, que é um marco muito forte, que nós temos uma presença, mas a Expo é uma referência para o Sanandu, é um marco não só sananduvense, como regional também. Então, há dois anos, cada dois anos é executada, e este ano, a 19ª evento, a exposição. Esta já é a 19ª edição? A 19ª edição. Então, estamos recebendo as pessoas lá, estamos organizando com muito carinho. Ela é organizada pelo próprio Poder Público, com o apoio da Associação Comercial, junto conosco, mas ela é organizada e mantida a ideia, o formato, as pessoas que trabalham dentro do gabinete mesmo do prefeito, com seus assessores. Isso é muito importante, porque quem vai para lá, para isso, pode sentir a presença do servidor para receber as pessoas que chegam na expressão gratuitamente. Sem hora essa, sem troca de tudo, sem nada. O servidor está lá para receber as pessoas, porque também eles fazem parte desse movimento grande, que é a Expo Sananduva. E um evento, prefeito Leomar, que de edição para edição, sempre ganhando uma dimensão maior, uma projeção maior. Exato. E nós temos um parque que favorece isso. Um parque que acolhe bem. É um parque enxuto, onde tudo é muito próximo. Para ter uma ideia, você vai chegar na Expo Sananduva, você não paga a entrada, é gratuita para visitar, ver toda a exposição da agroindústria, da comércio, da marquinhas agrícolas, todos os segmentos que tem do parque infantil. E o seu estacionamento, que você paga R$10,00, ele está a 50 metros dos shows, do parque, dos eventos. Então, ele é muito enxuto. Se tiver chuva, não importa, ele recebe com facilidade, ele é quase todo asfaltado, as quadras são asfaltadas. Então, o show é com uma lona coberta, com um lonão muito bem feito, uma arena grande. Então, ele é muito prático para isso. Então, também favorece a exposição, porque ele fica tudo juntinho, tudo no complexo. Talvez em 3, 4 hectares, ele está todo colocado, uma cidade inteira, dentro desse espaço. Dá para se dizer que a estrutura do parque, quando de mau tempo, não há interferência no desenvolvimento da programação. Absoluto. E dentro da cidade, né? Porque é dentro da cidade. Pode chover, é bom que a chuva venha, sabe? Você precisa dela, veio, graças a Deus. Obviamente, com a exposição, com chuva, sem chuva é melhor, fica mais fácil. Mas se chover, não tem problema nenhum. A expo anda normalmente, com toda facilidade, como tivesse tempo de sol. A própria prefeitura construiu esse parque? É um parque que está sendo construído e vai ser. Tem um grande projeto para esse parque. De se transformar nesse parque dos parques mais modernos do Estado ou do Brasil. Já está pronto, feito, inclusive. Esse é o grande diferencial também. Não foi feito todo esse projeto que vai ser executado. Começa a ser executado pelo Poder Público. Foram cidadãos saraduvienses, um grupo de cidadãos, que se reuniram e ofereceram gratuitamente toda essa reformulação, essa ideia de parque para o município de Saranduva. Como é que está estabelecida a programação? São muitos os atrativos. Exatamente. Nós temos assim... Eu vou focar em três momentos agora, né? Nós temos assim... Além do expositor, que tu vai lá e do esse comércio normal, do parque infantil. Essa é uma questão. Mas nós temos a abertura, que é uma característica muito própria. A abertura, ela é fechada para as pessoas, os patrocinadores, pessoas convidadas, porque nós apresentamos o nosso produto maior, que é o suíno. Então, nós temos o Suíno Fest. Porque qual é a ideia? Além de nós fazer uma abertura oficial, num ambiente bem organizado, com as autoridades, que também, aquelas pessoas que financiam a Expo, que são os nossos patrocinadores, nós mostramos para a comunidade das pessoas aquilo que é o produto maior da nossa cidade, que é através de carnes e derivados do suíno. Então, essa abertura tem esse sentido também. E aí é apresentada a banda, né? Que faz a Lei Rouanet para nós, né? E faz um acústico muito bom. É um momento mais social, mas aproveitando o social, mostrando o nosso produto, que é a nossa marca maior, que é o produto da majestade, do seu salame, do seu produto todo, que beneficia a nossa economia. Nós temos outro ponto fortíssimo, que é na cidade, uma cidade cooperativista. Nós temos 12 cooperativas. Então, essas cooperativas organizam o painel do empreendedor, com três painelistas de primeiríssima qualidade. Um painelista é quem traz a cooperativa de crédito, a Cicredi. Outro painelista, então, são as outras cooperativas através do Sebrae. E o terceiro painelista, que são uma sequência do dia todo, dentro de um espaço da Casa Cultura, com ar-condicionado, já também todos esgotados os ingressos, né? Não tem mais espaço nenhum. Então, que é a associação comercial que oferece esse painelista. São três para que tenhamos a formação e a informação de permissão e qualidade para as pessoas que estão trabalhando e, principalmente, para as cooperativas. E os shows, né? E os shows, assim, dois shows por noite, né? A primeira noite, sexta-feira. Sexta-feira, sábado e domingo, dois shows. Sexta-feira é gratuito. Você chega lá, entra no parque gratuito, assiste o show com gratuidade. Depois, no sábado, então, nós temos o Guilherme Santiago e a Luana Prado, né? Dois mega shows por preço de um, né? Os preços são acessíveis, porque nós queremos que ofereces as condições para as pessoas, principalmente do Salão do Vêncio, que o menos poder adquistivo também possa assistir os shows, né? Então, é o preço de um, assiste dois shows. E no domingo, então... Shows nacionais, diga-se de passagem. Guilherme Santiago, Luana Prado, Felipe Araújo... O Felipe Araújo é o grande vencedor de todos os prêmios desse ano, 2019, tanto na Globo de Ouro, no Faustão, na Record, na SBT, todos os prêmios que foi, ganhou todos os prêmios. Melhor cantor, melhor música, melhor palco. Tem o maior palco da América do Sul. E depois, também, vamos ter um show diferenciado, né? Que é o Capital Inicial, através de Dinho, né? Porque mostrar o pop rock dos anos 70, 80, né? Que tanto faz falta hoje para retomadas, né? Para essa música. Então, também, poderão comprar esse ingresso, né? Aqui em Lagoa Vermelha, no Baralhos Bar, né? E eu estou através... Aqui tem um ponto de venda. É, Baralhos Bar, esse é o nome que tem aqui em Lagoa Vermelha. E eu estou através do site, né? www.minhaentrada.com.br Também pode comprar. Inclusive, no site, se compra até outro próprio local de vendas aqui, até em seis vezes, né? Não, e que o pessoal procure agilizar, porque os ingressos esgotam rapidamente, dada a qualidade dos seus shows. É, eles estão andando muito bem, com bastante vendas, né? Isso aí, apesar que nós não administramos isso, nós fizemos uma licitação. Tudo é licitado lá. Nós fizemos licitação. A empresa que ganhou, a empresa está oferecendo, a empresa conhecida, que já fez as últimas duas, três posições também, no município de Sanandava. Então, tenho certeza que você vai lá, a Sanandava está muito bem percebido, com um grande show, uma exposição muito bonita, muito prática, muito simples, mas também acolhedora.